Música Na cidade de Entre e Juiz, no Rio Grande do Sul, fomos visitar um simpático casal na Fazenda São Marcos, o Sr. José Atanásio Monsquer e a Sra. Nilza Monsquer. Sra. Nilza, além de ajudar o esposo na lida, nos tempos vagos, se dedica a escrever poesias. Com todo carinho, recitou um pouco de seu trabalho para a nossa equipe. Música Nos campos dessa terra amada já disseram, e com razão, que nos pampas são riquezas, hospitalidade e chimarão, pois não existe tristeza que possa morar no coração de um campeiro com destreza, que respeita este chão. Os campos de nossa terra é o pompa bendito do Rio Grande, a querência do gaúcho, onde amizades se expandem. Levantar a madrugada, iniciar um fogo de chão, sentir o vento das canhadas sobrevoando a imensidão. José Atanásio nos conta, com as terras herdadas, hoje ele planta lavoura, mas em nenhum momento de sua vida esqueceu do modo em que foi criado. O legado deixado pelos seus avós é mantido até hoje, a pecuária. É, realmente, hoje aqui na nossa região é predominante a agricultura, é colonizado. Mas eu tive de tradição, de família, dos meus pais, dos meus avós, tinham propriedade como pecuária extensiva, na época, e eu, como filho único, tive o prestígio de dar continuidade, e até quando eu puder ensinar meus filhos, algum neto, eu vou conservar a pecuária. Ele nos conta que o Piatã saiu de uma necessidade que ele tinha. Bom, o Piatã surgiu devido à assistência da propaganda no canal do Boi. Eu sou muito assistente, eu me prendo em casa, mas fico ao par pelas televisões, informativo. E, segundo informações da carência das nossas gramas perene aqui no sul, a gente achou importante usar o Piatã. E é uma plantação que, para mim, nessa parte de forrageira, para a pecuária, eu acho uma excelente cultura. E a cultivar Piatã é uma realidade na Fazenda São Marcos desde o ano de 2008. Bom, eu tive um contato com um vendedor em 2008, e a gente fez uma compra, não em quantia, mas para ter uma experiência. E eu fui bem com essa quantia utilizada em 2008. Aí eu fui agarrando a experiência e praticando cultivar o Piatã. E eu, em 2009, eu adquiri mais uma quantia. E com a experiência que eu tive na área, na época de plantio, desenvolveu muito bem. Então eu estou contente. Depois de bons momentos na sede da propriedade, hora de conhecer os resultados de perto. Para isso, fomos até as invernadas. Além de muita produtividade, os pampas impressionam pela beleza. Bom, o Piatã, na minha propriedade, aqui nessas terras vermelhas, terras fértil, é muito bom, se adaptou muito bem. E devido aos cuidados na germinação, que depois, após a germinação, não tem problema. É só a chuva, a temperatura aqui na região é excelente para desenvolver o pasto. Ele nos conta que aprendeu com seus próprios erros. O primeiro plantio foi feito em um mês de setembro. José encontrou dificuldades na germinação, pois ainda estava muito frio, o que atrapalhou o desenvolvimento. Mas no segundo plantio, escolado, ele acertou o período. E a época precisa que eu, na primeira planta, eu plantei na primavera. Isso foi mês de setembro. E é um mês de setembro aqui para nós, é um mês muito variado. É chuva, é frio, é temperatura quente. Então, o segundo ano, com a minha experiência, eu já usei no mês de outubro. Eu preparava a terra em setembro. Em outubro, lançava a semente com plantadeira disco duplo. Depois de ter descoberto a época certa de plantio na área, o senhor José nos explica como foram os métodos de plantio do BRS Piatã na propriedade dele. Bom, eu tive uma cultura de inverno, que é azeveia e aveia. Tive gado em pouca intensidade, gado novo, que não usou muito pisoteio. E eu retirei o gado no cedo. E após um período, quando o pasto desenvolveu, eu fiz a dessecagem. E início de outubro, eu fiz o plantio do Piatã. O plantio direto, se adaptou muito bem. Ele veio, assim como diz o ditado do gaúcho, ele veio nascendo atrás da plantadeira. Agora que vocês já entenderam como deve ser feito o plantio, surge então a curiosidade para saber mais sobre os rendimentos da planta. O senhor José Atanásio nos responde. Bom, o Piatã para a engorda é excelente. Como vocês podem ver, nessa área aqui nós não temos áreas extensivas. É potreiro, é piquete. Então eu tinha aqui uma área de mais ou menos 16 hectares. Eu estava com 100, 120 cabeças. E foi tirado uma vacada para o abate. E não foi tirado mais devido à preencheza avançada. Então, como vocês estão vendo, o gado aí, massa corporal. Eu acho que para a época e para a região aqui nossa, eu estou contente. Bom, aqui vocês mesmos estão vendo, é um tapete forrado. Ele tem pastutagem, o gado pastoregiou. E aqui deu uma chuva, faz uma semana mais ou menos. Só que deu uma chuva fria. Então já tem broto. Como vocês estão vendo, aqui já tem um broto. Isso aqui é broto de uma semana. E se não tivesse feito esse frio que está hoje, que vocês estão constatando aqui na região, que nós já tivemos duas geadinhas, pequenas, mas apareceu. Então esse capim aqui, vocês podem ver, se der uma chuva, uma semana, dez dias, ele vai se comportar. Eu não preciso tirar gado daqui para jogar na pastagem de inverno ainda. Eu posso mantê-lo aqui. Já entendemos de plantio, dos resultados, do ganho do peso. Para os produtores do sul, só resta saber se a geada mata a planta. Bom, quanto a geada, não tem dúvida. Ela adormece, ela tem o seu estágio de adormência, mas tu tendo um controle de tamanho e tudo, a braquiária não morre, ela não extermina. Ela permanece e futuramente, quando vem a primavera, a brotação vem um perfil, vem um porte, como vocês estão vendo aqui, isso aqui cada vez vai entorcerando. Ela dá uns... A gente chama perfil, mas isso na verdade é uma brotação que vem da própria galho. Então, a geada para nós, na nossa região, é forte, é descontrolada. Às vezes está verão, primavera, setembro, dia. Então, mas um porte de pastagem como está essa, já no segundo ano, a geada aqui não traz prejuízo. O produtor deixa mais uma dica para que a planta não morra no inverno. É necessário deixar a gramínea com pelo menos 30 centímetros de altura. Aqui na região é importante o piatã porque ele não baixando dos 40, 30 centímetros, 40, a geada não atinge as raízes. A brotação é rápida. Após uma chuva, um mormaço, ele cresce, ele brota. Perguntado sobre a satisfação, ele nos responde entusiasmado. Ah, essa semente da qualidade que a gente observou já no próprio conhecimento e as informações do vendedor sementes boi gordo, a gente confiou. E hoje o conceito da firma aqui para mim, na minha região, que eu tenho que dizer, hoje é um conceito nota 10. E estou contente. José Atanásio, o senhor recomendaria cultivar BRS piatã para as outras pessoas? Ó, eu, meus colegas, que puderem fazer como eu fiz, os piquetes pequenos, mas bem cuidadinho, tirar o inço, eu aconselho, eu acho que, mesmo eu, ainda vou continuar fazendo. A CIDADE NO BRASIL